Bom, vamos continuando aqui porque um homem acabou sendo esfaqueado por um desconhecido e acabou sendo resgatado em seguida pelo SAMU e levado ao Hospital Auxiliador. Alfredo Neto. Por volta das 5 horas e 30 minutos da manhã desta sexta-feira, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a Polícia Militar foram chamados na Avenida Filinto Miller, cruzamento com a rua Dr. José Amilca Congro Bastos, no bairro Vila Nova. Por lá, um homem de 35 anos estava ensanguentado com duas perfurações por faca, uma nas costas e outra na cabeça. Para os policiais militares, o homem não soube dizer muita coisa, diz que não conhecia os autores que dois homens teriam o parado na rua próximo ao Madrugadão, no bairro Jardim Alvorada, ao estádio Benedito Soares da Mota, e depois de agredi-lo, teriam desferido as facadas. Que para fugir dos algozes e salvar a vida, ele correu, pegou a bicicleta e veio pela rua José Amilca Congro Bastos até o bairro Vila Nova, aonde, se sentindo seguro, ligou para o SAMU. O homem disse que não brigou com ninguém, não devia para ninguém e não sabia a motivação pelo qual havia sido agredido e esfaqueado por essa dupla. E não sabia passar nenhum tipo de características, como roupa, pele ou qualquer coisa que pudesse ajudar a polícia a localizar os autores. Após ouvir essa versão da vítima, os policiais foram até a DEPAC, aonde registraram o boletim de ocorrência. As perfurações não eram graves, a da cabeça havia 4 centímetros de corte e era rasa, a das costas havia 5 centímetros de corte e também era rasa, não perfurando nenhum órgão vital. Por não correr risco de vida, por não correr risco de morte, a vítima foi levada até o hospital auxiliadora para receber pontos, aonde ficou em observação e, posteriormente, alta para prestar depoimento na primeira delegacia de polícia civil, explicar melhor a história para o delegado de plantão da primeira DEP. E, por não correr risco de morte, a primeira DEP.